Temos uma 535D, com quantos de binário? 815. O ganho até levanta a poroa. E é a PBE? PBE não faz milagres. Eu nunca, vou-te ser sincero também, não me conhecia. Olha, já foste pescá-la. Não, não, está controladinho, está aqui, está controladinho. Vá lá. Eu também não sou nenhum nabo a conduzir. Também não sou nenhum nabo a conduzir. Está bem, está bem. Não, não, mas ela solta bem. Um gajo tem que ir com atenção ao que está a fazer, que ela vai apontando, vai apontando. Até fazes-te medo, estavas com medo. Não, 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 não. Não estou muito habituado a... Eu já estou habituado. Pois, não estou habituado a atração traseira, mas um gajo parece que não tem aquele feeling onde é que eles estão a apontar. Onde é que eles estão a apontar. O que é isso?